Este talentosíssimo artista, de quem eu sou fã declarado, já falei isso aqui algumas vezes no programa, é filho de mãe negra e pai branco, ao contrário do Obama, e descendente de índios, portanto, brasileiro está aqui mesmo. Ele foi criado por uma mãe de consideração, a Ofélia, que o matriculou numa escola onde deu a oportunidade de estudar e correr atrás de seus sonhos, sonhos que ele atingiu. Graças a ela, ele conseguiu se formar em fisioterapia e educação física. Olha aí, está vendo? Nada é perfeito. Os caminhos da música sempre cruzaram a sua vida. Mas foi em 94 que entrou no Cidade Negra, numa substituição, veja como Deus é tricoteiro, numa substituição que foi o maior sucesso. E foi em direção ao pop e ao dançante que a banda caminhou. Sempre com o reggae, que falava, como ele já disse para a gente agora, de amor, de assuntos que estão longe de serem resolvidos. A banda explodiu, inicialmente com hits como Onde Você Mora, você lembra disso? Pensamento, Doutor. Hoje, podia falar outros, mas se não for o resto da vida aqui falando. Hoje, quase 30 anos depois, embora ele tenha apenas 28, o cantor brinda uma nova leitura da banda, que continua sendo febre no cenário brasileiro. Eu vou conversar com esse bonitão, que é tão especial e que me deixou muito feliz com sua presença essa noite. Essa noite de número 1900. Boa noite, Tony Garrido. Obrigado, meu irmão. Saúde. Saúde. Queridíssimo. Muita sorte. Olhando no olho, tem que olhar no olho. É no olho, é. Tem que olhar no olho. Isso aí. Você sabe, é? Querido Rony, olha só. Primeiro que 1900 é uma data histórica. Eu nasci nos anos de 1900. Eu também. A gente nasceu no 1900, então já vai ficar marcado isso. Assim, o próximo número que vai ser marcante aqui, acredito, todo programa é um programa marcante, mas vai ser o 2000. Amigo, se eu já estive no 1900, 2000, vou estar aqui brincando. Você já vai estar com a gente. Está convidado. Antes, eu estou convidado. E legal também saber que temos aqui na bancada, vim aqui comer uma comida deliciosa também, trocar a ideia com você, com um colega que já pagou muito crefito, muito conflito, que é a nossa associação, a nossa sociedade para a profissão de fisioterapeuta, não é, meu querido? Muita ralação para a gente conseguir chegar em alguma coisa boa com a profissão de fisioterapeuta. Aí está. Agora eu vou comer a comidinha dele. Então senta aí, rapaz. Tony, uma das coisas que mais admiro em você, até porque, embora sejamos produtos, nós somos pessoas, nós somos pessoas. Essa dualidade é extremamente complexa, porque você vive com dois dentro de uma pessoa só. Uma persona e outro é exatamente você, como gente. Eu sei que a sua infância foi muito difícil. Eu falei aqui da Ofélia, mas a sua mãe biológica, a Tereza, trabalhava com a Ofélia. Trabalhava. Também. Também, né? É. Trabalhava com a Ofélia e ela, Ofélia, foi que se encantou com você. A história é bonita porque a minha mãe, ela tem aquela história clássica de uma brasileira mineira que com nove anos de idade, já estava isso, 1930, ela já estava, 35, já estava vindo para o Rio de Janeiro com nove anos de idade para trabalhar numa casa de alguém, como doméstica, já com nove anos. Então, aquela típica brasileira que abdicou um pouco da infância, né? Para poder ajudar os pais, não sei o quê. E começou desde muito molequinha. A parte bonita da história é que ela, muito novinha, antes da Ofélia ter os filhos da Ofélia, que são os meus irmãos e meus padrinhos, que tem mais ou menos uns 20 anos a mais do que eu, ela foi babá e empregada dos meninos, que são meus irmãos também. Então, a relação começa com a maternidade dela com os meninos, né? Antes. E aí, passam-se os anos, eles crescem e quando ela tem o bebê dela, e aí ela tinha não só o bebê dela, como tinha mais outras três meninas e mãe solteira e tal, a Ofélia, que era a pessoa patroa dela, falou, ah, deixa esse menino aí, estou vendo desde da barriga, é um menino querido, é teu filho, tem muita relação em casa, então deixa ele aí hoje, amanhã você volta, para a gente também brincar um pouco com ele. Nessa brincadeira, quando eu fui ver, eu estava com 5 anos, eu ficava indo e voltando, indo e voltando, e voltando, aí com 6 anos de idade de matricular, eu fiz um ano na Vila Kennedy, que é o lugar de onde eu venho, em Bangu, que eu adoro, que eu amo, que é a minha referência, e com 7 anos ela resolveu me matricular numa escola onde a minha mãe trabalhava, para ficar mais perto. E eu nunca mais voltei para a casa da minha mãe, quer dizer, a morar com ela, eu morei sempre, a vida inteira. Você tem contato ainda com sua mãe biológica? Não, sempre tive contato constante o tempo todo, isso foi uma relação muito bem trabalhada entre elas, quer dizer, uma era em patroa, outra era empregada, mas as duas eram mães. E então, na relação de trabalho, era muito humanizada a relação delas, de trabalho, graças a Deus, mas na relação de mãe ela era absolutamente igual. Uma não se metia na educação da outra, de jeito nenhum, era bem dividido isso, eu lembro que era bem dividido, mas era todo mundo se respeitando muito. Então, a minha mãe hoje está com 78, 79 anos, uma querida Dona Tereza, minha mãe amada, e a Ofélia, infelizmente, há três anos atrás, eu não tenho mais o convívio diário com ela, porque ela foi viajar, ela foi viajar e eu só vou encontrar ela um dia de novo, porque é a viagem que ela foi fazer a longa. Ela está aqui no andar de cima? É, está por pertinho. Agora, você ingressou no mundo da música como o vocalista da banda Bell. Naquela época, você sabia que você tinha nascido para cantar, para compor? Que você, em torno de Cidade Negra, em substituição ao Raiz Bell. Ao Raiz, é, o Raiz, querido Raiz. Que havia saído do grupo, né? É, ele fez a primeira fase com o grupo, que foram aqueles oito anos iniciais, né? Ele fundou a banda, junto do Blasão, do Bino e da Gama, na época, que também era integrante da banda. E durante sete anos, oito anos, o Raiz foi cantor. Quando chegou em 91, eu ocupei aquele espaço... Uuuuh, aí a covardia! Eu ocupei aquele espaço... Obrigado, meu queridão. Um bom prazer. Colega, um prazer, tá? Baneiro. Eu ocupei aquele espaço, uma benção divina, né? Porque aquele espaço estava ali, com tanta gente que podia ocupar aquele espaço. Eu tive a oportunidade, né? De tentar. E aí, foi dando certo, foi dando certo e a gente ficou. Mas, eu acho, Rony, que tudo isso começou lá atrás, em casa. A minha mãe falava que eu, com três anos, eu lembro disso. Eu lembro do BR3, do Tony Tornado. Ô, coisa mais linda, adoro essa canção. É, eu lembro que eu botava capa, eu botava roupa, eu botava tudo. E ficava dançando aquele sol, segurando um cabo de vassoura, assim, dançando no cabo de vassoura o BR3. E tinha Luciana também, que eu contava, que até hoje é... Luciana! Então, essa tendência começou muito criancinha, muito em casa. Eu vou ter que comer aqui agora um pouquinho, para te falar, dá licença. Bom, você falou de referências musicais, mas quando você entrou, sobre todas as forças, por exemplo, foi quase dois milhões de peças que você vendeu. Não fala de boca cheia. Falei sobre todas as coisas, que foram quase dois milhões. O Ere, que foi lançado em 96, duplo de platina. Acho que ali foi a sedimentação, a consolidação mesmo de cidades, né? Foi, porque ali era a consolidação, não só de um álbum, mas a consolidação de um período. Você visitou a Jamaica de já. E fica a pergunta. Você é Rastafari? Cara, você é o cara mais corajoso, mais inteligente do mundo. Porque eu vou aos lugares todos e ninguém pergunta isso. As pessoas perguntam só, associam algumas coisas ao reggae, ao rastafarianismo. Às vezes a gente passa por rastafari e aí é bom você perguntar isso. Não. Eu sou um brasileiro cristão. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, acredito em várias outras coisas, além do meu cristianismo. Por isso é que eu me considero um brasileiro cristão espiritualizado, espírita, porque eu gosto das religiões espíritas também. Quando a gente fala de rastafari, rastafarianismo, a gente está falando de uma religião. Exatamente. Então, é uma religião que eu respeito e aprendi a respeitar e aprendi a gostar, porque ela está muito ligada ao reggae. Os grandes regueiros, o reggae é um movimento que também está muito embasado na questão espiritual. O verbo está muito ligado ao espírito. E alguns grandes ícones do reggae se juntaram na crença do rastafarianismo. Um deles, que é talvez o que está difundido mais o reggae no mundo, é o Bob Marley, que era um rastafari mesmo, um cara que seguia os pensamentos do rastafarianismo. Que aí eu posso explicar um pouquinho, se a gente tiver um tempo, que é rastafarianismo, ele é, por incrível que pareça, ele é judaico. Ele vem, é uma raiz judaica. Você tem as doze tribos lá no Velho Testamento, você tem as doze tribos de Israel. O rastafarianismo seria uma dessas tribos de Israel, que seria uma das tribos das nações judaicas. Só que a nação judaica que foi para a África, que foi para a Etiópia, onde acredita-se que estejam os descendentes do rei Salomão e Davi. Salomão. Portanto, acredita-se na Etiópia que a gente tenha lá uma linhagem direta, consanguínea, de Salomão e Davi, e a partir de Salomão e Davi, criaram, tem a rainha de Sabá, que é uma esposa de Davi, e a partir daí criaram essa raiz rastafari. Relá-se-lá-se-ê, imperador da... Vamos lá, ótimo. Olha, esse é o leão de Judá. Esse é o cara, está vendo? Na verdade, não é isso, mas o judeu negro existe naquela parte do chifre da África e são de fato eles, os descendentes da rainha de Sabá e do rei Salomão. Rei de Salomão, Davi e Sabá, quer dizer, toda uma sequência de linhagem. Aí o que acontece? Eles lá na Etiópia tinham um imperador, um rei, que por ter, por se dizer, tendo a linhagem de Sabá e a linhagem de Salomão, quer dizer, imagina na Etiópia você falar assim, eu tenho no meu sangue puro, eu descendo de Salomão e de Sabá. Aí você fala assim, pô, esse cara é o cara, esse cara é ele, esse cara é o rastafari. E aí é que eu acho que pra mim vem a confusão e daí por isso é que eu não, talvez não tenha sido um rastafari por ter tanto contato com o reggae, mas o rastafarianismo não ter entrado no meu coração. Que, assim, eu não conseguia acreditar na hora que eu vi que o deus Tafari, o reis Tafari, porque reis é deus, estava personificado por um homem que se auto-intitulava deus, que é Halé Salassié, imperador e, de certa forma, um tirano, de certa forma, um imperialista, um monarca, um cara que se diz o imperador, meio forçado, porque é o que ele está dizendo. Aí o comentário que vem, que fortalece isso pra mim, é quando na Jamaica as pessoas diziam que o deus estava voltando, deus estava voltando, deus estava voltando, e a Jamaica é muito ligada à Etiópia. E num dado momento, teve a saída do Halé Salassié à Jamaica. E aí todo o povo da Jamaica foi pra rua esperando o Halé Salassié, o deus vivo, chegar numa carruagem nas nuvens. Ou de onde é que ele vem, vem daqui, vem dali, nada, o cara veio num avião particular, pessoal, com toda a família real, com toda... E aí, mesmo assim, os jamaicanos continuam acreditando que ele seja o deus vivo. Eu não acredito que ele seja o deus vivo por uma questão da ditadura que ele impunha na Etiópia. Então, em função, a função política me tirou a possibilidade de religiosamente eu entender isso e aceitar isso. Mas eu respeito completamente, porque está nas raízes do reggae, um bom regueiro tem que entender. Você pode até não ser um rastafari, mas você tem que entender o rastafarinismo pra entender o reggae, senão você não vai entender o reggae. Claro. E a sua outra paixão, cinema? Porque você atuou em Orfeu, de Cacá Diegues. É. Cantou a trilha. É. Vai um pouquinho além do Orfeu, eu fiz algumas outras coisas. O Orfeu é um trabalho de protagonista, que eu não coloco como protagonista, eu coloco como... O protagonista é o Cacá Diegues, é o diretor de cinema, que eu acho que pra mim, Rony, é um semideus. Se a gente fosse personificar aquelas pessoas da mitologia, os semideuses, etc, pra mim, conta a história de um diretor de cinema. Porque você ter a possibilidade de criar aquelas novas histórias, criar aquelas fantasias e transformar em realidade na cabeça e no coração das pessoas, eu acho, e ter o controle de uma equipe tão grande, de tantas pessoas diferentes, de tantas ciências diferentes, esse cara é ele. É o diretor de cinema. Então, eu acredito muito na força do diretor, acredito muito na equipe, por isso é que eu tiro o protagonismo do Orfeu e coloco pro diretor e pra minha equipe. Por exemplo, por que equipe é importantíssimo? Um dia eu tava triste, estavam acontecendo algumas coisas no set de filmagem e tal, e eu tava triste. Nesse dia, duas amigas minhas chegaram pra mim, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, quando a gente chegava pra começar a filmar, elas sacaram que eu tava diferente, me pegaram num canto, pela mão, uma de cada lado, combinaram, olha que coisa legal, de mulher mesmo. Me combinaram, falaram, vamos lá conversar com ele, porque a gente tem que falar umas coisas pra ele. Me levaram num canto, 4 horas da manhã e falaram, olha só, você tá triste? A gente tá vendo por causa disso, 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 disso. Esquece isso, faça do seu jeito, faça forte, faça firme, seja isso, 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 porque o filme tá aqui, tá no meio e depende de você. A partir daí, eu entrei no filme. Então, essas são as minhas colegas, foi a Isabel Filardes e a Zezé Mota, que fizeram isso um dia. Por isso é que eu falo, não tem protagonismo, tem divisão, né, de bola. Para encerrar a nossa conversa, você é protagonista de uma coisa um pouco menos ficcional. Você é casado com a produtora de moto, com a Regina Coelho, que todo mundo adora, e pai da Vitória e da Isadora. Mas isso é ficcional, né? Por quê? Ficar casado 25 anos é ficção. Eu tô 27. Tu é ficção pura, tu é Spielberg. Porque as pessoas estão com dificuldade, né? Estão. Mas quando o amor é suficientemente forte, não tem problema. Eu te falei agora há pouco lá. Como é que é o Tony pai, Tony marido? Eu vivo a ficção científica disso, porque é Matrix. É Matrix. Ao mesmo tempo que a coisa mais simples e mais deliciosa do mundo, eu acho que todo homem e toda mulher... Às vezes eu encontro um casal, ou encontro alguém que não teve filhos. Eu falo, olha, eu sei do que vocês estão falando. Não ter filhos é uma opção de quem tem muita segurança de que achou ali a felicidade. E eu tenho certeza absoluta que vocês são felizes. Tenho certeza absoluta. O que eu questiono só é o seguinte. Existe uma felicidade que ninguém conhece. Que você só conhece depois que você tem. Você como filho não reconhece essa felicidade, que é de um pai que tem um filho. É como se fosse uma obrigação da vida. Você é filho, você tem um pai, você curte isso. Mas você só vai entender a curtição de ter um filho, de ser um pai, ou de ser uma mãe, depois que você tem. Então, é como se fossem níveis diferentes, níveis além do que você pode de felicidade. Você é feliz? Eu acredito que você seja feliz. Mas vai ter filho. Vai ter um casamento, vai ter filho, que você vai ver o que é uma felicidade acima da média, uma felicidade além. Então, eu acredito nisso. Acho que todo mundo é feliz, mas eu acho que eu sou tão feliz quanto os mais felizes. Tony, um filósofo contemporâneo de primeiríssima grandeza, a quem eu agradeço muito mais a presença. Eu adoro você, Bonitão. Pode ter certeza. Eu sou teu fã roxo. Pode acreditar em mim. Pode acreditar em mim. Exemplo, exemplo mesmo. E você, você é insuportável. Olha o que você fez aqui, maravilhoso. Você vai fazer o que? Creme brûlê? Eu trouxe um creme brûlê para fechar a noite para você. Deus, é bom, a felicidade existe. Vamos comer um creme brûlê? É o Saka, mais conhecido como Saka. Saka, ele mesmo. Saka Motossan, assim na cozinha da Sala da Sogra. Ele está doido. Enfim, que fica na rua Luiz Góes, 1150, em Mirandópolis. Eu vou visitar meu pai, que mora em Indianópolis, aquela rua lá com o nome de Índio. E eu dou um pulo lá. É um prazer. 2389-5519 ou www.saladassogra.com.br E não é cenográfico. Não. É real. É real. Come, fica bem. Por exemplo, Saka, está me economizando um din-din lindo, forte. Eu ia sair daqui e ia ter que, né, pá, no restaurante. Esse é o Tony, esse é o Tony. Querido, muito obrigado. Muito sucesso para você agora no Cidade de Volta. Que Deus te abençoe, te ilumine e que te faça cada vez maior. Obrigado de coração. Como diz um amigo meu, quando ele vai num show e que ele não gosta muito, o que ele tem problema, é difícil isso, né? Ser em um show de alguém que você conhece e aí você não se envolveu tanto com aquele show e encontra a pessoa na hora que você está saindo. Qual a melhor frase que você fala? Não tenho a menor ideia. Sem comentários. Sem comentários, assim. Obrigado, doutor. No caso, o contrário. No caso, eu adorei e está aqui. Mas, assim, comida do Saka. Sem comentários. Obrigado, querido. Ó, todo seu acabou, mas amanhã tem mais. E eu espero você. Agora você vai ficar na companhia do Hoje Tem com aquela bonitinha da Pâmela Rodrigues. Beijo, Pâmela Domingues. Palmas para o Saka. Beijo, beijo. Obrigado, até amanhã. Próxima segunda, onze e meia da noite, uma nova geração de repórteres apresenta a visão sobre o HIV. No Vem Comigo. Assista agora. Hoje Tem. Tô de vontade.